e aí galera brisa game falando disso e mais galera isso não bora pra mais cara eu acho que tem gameplay de keep mine e grapple né galera é tão barulhado aqui no wombo craft craft aqui então vamos lá vou fazer algumas paradas de iro no começo tá ligado? não é então vamos lá né correr aqui craftar nossos lives voltem fiz aqui duas paradas de iro no capacete né bora lá então vamos matar algumas pessoas que eu sou bem cruel a vida é cruel e cruel então já sabe né agora chegar um dano do asma esse cara aqui ó que não faleceu ele é boxer micman por isso que ele não faleceu né agora faleceu e ganhamos aqui um balde com leite de graça uma coisa que eu queria é esse leite né mentira eu queria o balde mesmo mas eu consegui eu não queria pegar muito ar só pra não ficar apelão só o capacete é ótimo e agora consegui um balde agora posso pegar água fazer uma lg caso caia de algum lugar então beleza vamos procurar o próximo cara aqui tá ali matei o cara sei lá ficou a ficar não sei quem se jurel fez só sei que ele morreu faleceu mente nossa nem tem um pato não tem um pato v1 aqui não é cara o que o cara é eu não sei a beleza o cara vou focar beleza beleza esse aqui beleza esse aqui tá de boa boxe de foge é né dá pra matar o cara tá batendo na mão é impressão minha essa folha é sua ou é impressão minha beleza beleza bora aqui esse cara tá aguentando nossa o cara tá me combando por baixo velho odeio isso ai cara para de combar odeio ser combado aqui embaixo dessa árvore quase que eu falecer agora né porque eu dropei 2 supas esse cara jogou muito velho matei nosso gf aí cara tem pc também essa falta de vídeo está grande aí no canal né então bora dar uma dupla é o que assassin e assassin o cara é assassin e assassin o cara é ancho e assassin tá eu vou correr não tô nem afim de enfrentar dupla se for ancho e assassin esse cara não vai morrer de nenhum jeito de queda ravina que não vai ser a forma de eu matar esse cara só você comer uma maçã dessas e nele melhor focar o viking tem um haste mais um diner click o cara vai falecer muito rápido bora lá o cara já correu muito velho ali estão ali é assassin e assassin o cara é assassin e assassin com uma zinjo reg é não é ancho e assassin e assassin mentira que é 3g1 caraca 5v1 o cara de viking matou com espada beleza super tranquilo super normal vou ficar esse cara aqui matei lagou 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 Tô fazendo chacina aqui, meu velho. Minha porção de força, ninguém aguenta. Escarola que eu acho. Nossa. Matei? Cadê o petróleo do cara? Peguei. Não vou subir nessa loja. Tô nem aí subindo essa loja. Só tenho mais dois. Cadê? 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 Tem mais dois minutos de porção ainda, Juregu. Mas tá aqui. Esse aqui vem pra cá. Não. Tá ali. Porção de força com espada de ar, velho. Só não bota o rei só pra não apelar mais ainda, né? Cara, inicio de boxe. Beleza. Ele tava com uma bota de ar. Então vai ser... Ah, volte-se pra matar ele. Ih, ele lagou. Ah, não. Lagou. Agora eu lagou. Matei. Nossa, velho. Nossa senhora de reggae. O cara tá meio disfaradado, mate. Nem pezebi. Tweet aqui falando comigo, né? Ops. Grappler Stomper. Nossa, quase que esse cara me... Matava agora, velho. Você nunca vai me estompar. Esse cara fake é alguma coisa. Matei. GG. E aí, esse é o teu vídeo. Fui. Se você gostar, deixa o like. Essa foi o gameplay de quantos kills? Quantas kills? 7 aqui no ambos. E... Beleza, galera. Se você gostar, deixa o like. As vezes o ouvido. E é isso. Obrigada, velho. Até o meu vídeo. Fui. Peraí. Vou fazer a minha lixa aqui, ó. Ih, que não funcionou. Tá. É isso. Muito obrigado. Até o meu vídeo. Fui. Isso.